O ministro do desenvolvimento social e agrário, Osmar Terra, participou no Rio de Janeiro do lançamento do programa Criança Feliz, desenvolvido pelo governo federal para estimular a infância logo nos primeiros anos de vida. Aqui no Rio de Janeiro já são 50 municípios que fazem parte do programa e em todo o país já são mais de 2.500 municípios. O Criança Feliz vai ter foco na visitação domiciliar, ou seja, profissionais capacitados vão fazer visitas periódicas para avaliar o desenvolvimento dessas crianças. O Criança Feliz vai priorizar gestantes e crianças de 0 a 3 anos que fazem parte do programa Bolsa Família, crianças de até 6 anos que recebam benefício de prestação continuada, o BPC, e as afastadas do convívio familiar por medida protetiva do Rio de Janeiro, Natália Mello.